Largo a paixão É só eu estar feliz Acende uma ilusão Quando percebe meu rosto As dores que não me fez Ah, meu pobre coração O amor é um segredo E sempre chega em silêncio Como a luz no amanhecer Por isso eu deixo em aberto Meu salto de sentimentos Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Largo a paixão Nas horas em que me atrevo E abro mão de desejos Botando meus pés no chão É só eu estar feliz Acende uma ilusão Quando percebe meu rosto As dores que não me fez Ah, meu pobre coração O amor é um segredo E sempre chega em silêncio Como a luz no amanhecer Por isso eu deixo em aberto Meu salto de sentimentos Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver Largo a paixão Largo a paixão A CIDADE NO BRASIL